Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gigi E vamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso querido canal Esse é o meu primeiro vídeo de Roblox Ah, e se vocês quiserem, eu faço um vídeo junto com as minhas amigas E como vocês já podem perceber, eu acabei de ser eliminado Mas tudo bem, o que importa é a diversão Ah, tinha uma ideia, gente, vocês vão seguir as minhas estratégias Pra ver se com vocês tem certo Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse pequeninho, pequeninho, pequeninho assunto Então, esse pequeninho, pequeninho, pequeninho assunto É, galera, eita Esse pequeninho assunto, gente É, sobre esse joguinho aqui E se vocês quiserem que eu grave com as minhas amigas Eu posso acabar gravando junto com elas Mas depende de vocês Toma, toma Ah, não, carinha, me matou Nossa Tá, então, gente Vamos começar aqui o jogo Meu Deus O jogo Toma Se eu consigo passar Nha, 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 matei 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 Ah, não, foi o carinha que matou Matei de... Nossa, o carinha me matou Que escândalo Calma, calma Sobe, 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 sobe Não, 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 não Meu pai, mas eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eita, meu pai Eita, meu pai Ah, não, carinha me matou Nossa Tá bom, vamos continuar Ah, tem que eu vou ficar de mira Ah, eu vou ficar de mira, que não pode ser melhor, né? Eu vou ficar sem mira, que incomoda Filho da mãe Eles colocaram Ah, não, tá de brincadeira com a minha cara Tá de brincadeira Meu pai, mas não, não, eles não fizeram isso, não, né? Não, acho que não Não que eu subi o mira aqui Tome Ficou distraído Ai O carinha que eu matei Tome, menina Não pode ter mais nenhum aqui dentro, não Tome atacando, tome atacando Menina Fala na mãe Gente, eu tô assim meio rouca, por quê? Porque eu acabei de acordar, tá bom? Então não liguem muito Tá? Eita Eita, meu pai, eita, meu pai Não liguem que eu tô meio rouca Ou algo do tipo É porque eu acabei de acordar, tá? E eu não tô com café ainda É, de pequena Eu tinha prometido que eu ia gravar uma edit da Ema Só que aí eu não consegui gravar no dia seguinte Dizendo que eu falei que ia gravar no dia seguinte Então Eu estou gravando esse vídeo de Roblox Só pra recompensar mesmo Porque, né, eu tô devendo uma... Deixa eu ver Acho que é uns 50 dias Mas, né Eu... Mano, eu consigo matar de longe Eita Ah, não, menina A menina me matou Tá, então, gente Hoje eu vim aqui Não só pra jogar Roblox Juntou com vocês E sim, galera Porque eu estou dando uma informação Que hoje nós teremos uma nova personagem Na verdade, não hoje Talvez daqui uns 3 dias Ou lá com os dias Mas não vai demorar Eu acho Mas tá, tudo bem, esquece Então, essa personagem Eu vou falar o nome dela pra vocês O nome dela é Jujuba E, bem Não Ela não é um hamster Eu acho Eu não sei Eu só lembro do nome dela Eu ainda não sei Se é menino Se é menino Se é menina Mas, tipo, eu não lembro Se ela é hamster Eu não lembro Mas, se eu... Eu acho Eu acho Que é irmã da pipoca Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que é irmã da pipoca O canal da pipoca Vai estar aqui no comentário A pipoca Porque não sabe o que é a pipoca A pipoca é uma personagem muito legal E hoje Ela vai estar fazendo uma live Às 3 horas da tarde Então, se você está vendo esse vídeo Primeiro E não a live dela E se for 3 horas Vai correndo pro canal dela Que ela faz uma live da hora Inclusive, eu vou assistir Todos os sábados as lives Então Vocês podem assistir Se vocês quiserem Bom Eu recomendo muito Vocês irem assistir É muito legal as lives dela Então Então Sobre a Jujuba Bom Ela É meio que Eu não sei Eu não lembro Muito bem Mas eu acho Se eu não me engano Deve ser irmã da pipoca Ou da minha olhinha Eu não lembro Mas depois Ah não Tá Continuando Bom É a Jujuba Ela é meio que Uma pipoca É meio que a pipoca Só que Tipo É mais diferente É meio diferente Sim É fofinha Que nem a pipoca Eu acho Que ela Eu acho Que não é o hamster Não Eu acho Tá É minha opinião Eu acho Que ela não é o hamster Se eu não me engano Deve ser um ratinho Não Ratinho Não Eu não lembro Se ela é um gatinho Um ratinho Eu não sei Mas se eu não me engano Ela deve ser irmã Ou da pipoca Ou irmã da miau Ou será Que ela é irmã Das azinha Ou do APC Ou será que é a imã do patinho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só sei Que a Jujuba Vai aparecer no canal Quando Eu não sei Talvez hoje Talvez amanhã Eu não sei Que dia Tá bom Então gente Bom Vou continuar Falar um pouquinho Mais desse jeito A Jujuba pegadinha, fofinha, assim, que nem a pipoca. Afinal, ela pode ser até a irmã da pipoca. Aliás. Então, gente, eu não sei muito bem se, tipo, vai dar pra ela aparecer no canal. Porque também, né, tá aqui na minha gaiolinha, né? Tipo, tá aqui na gaiola. E, tipo, ela ainda tá pra encomenda. Porque, tipo, eu vi na internet um bichinho de chimação. Porque também eu não queria ficar sozinha sem bichinho de chimação. Aí eu achei ela num site que, por acaso, tinha a pipoca no site. E tava dizendo que ela já tava vendida. Então, eu achei que... Então, eu pensei assim Ah, não vale a pena tentar comprar um outro bichinho. Ela ainda tá pra encomenda, se eu não me engano, ela vai chegar daqui uma... daqui... Ah, daqui a pouco. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Então, foi isso que eu queria falar pra vocês sobre a nova personagem que vai aparecer. E, bem, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.